Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu trago um assunto muito, muito importante e também muito interessante. É um assunto que diz respeito à história das ideias políticas, portanto faz parte da história, de quem estuda a história das ideias políticas e tem a ver com uma época histórica que aconteceu em França. E que é chamado, pelos cientistas políticos, é chamado a Contra-Revolução. Portanto, hoje eu vou falar da Contra-Revolução e vou falar de um autor francês especialista na Contra-Revolução que se chama Pierre de Meuse. Pierre de Meuse, historiador, analista e cientista político que dá aulas também de Direito e Ciência Política em França e que é especialista, portanto, na Contra-Revolução. Ele tem vários vídeos no YouTube, se vocês digitarem Pierre de Meuse, vão aparecer vários vídeos com apresentações e conferências de Pierre de Meuse, tudo em francês, não é? É sobre, portanto, a Contra-Revolução. Portanto, quem tiver e quem dominar bem a língua francesa e compreender muito bem o francês pode ir ver, portanto, e vai assistir, então, a essas conferências, que são conferências-aulas, não é? É sobre a Contra-Revolução. É um especialista que tem muito conhecimento, talvez um dos que tenha mais conhecimento sobre a matéria, portanto, ele investigou muito na Biblioteca de Paris e em vários documentos também, na própria França, não é? Documentos mesmo que dizem respeito ao período da Contra-Revolução e ao período da Revolução Francesa de 1789. Para isso, eu vou apresentar o livro de Pierre de Meuse e também outro livro em apoio, que eu vou já dizer o nome e mostrar já a capa. Entretanto, eu quero falar com os meus amigos do Facebook que, duvida a quantidade de matéria, que é muita matéria, eu vou dividir o vídeo em parte 1 e parte 2 de 30 minutos cada vídeo. Eu sei que é complicado, há muita gente que não tem paciência para ver os vídeos até o fim, mas quem se interessa por esses assuntos tem que ver até o fim, porque vai haver aqui muita informação que em Portugal nunca foi divulgada, ou não é divulgada sequer porque é um período da história, é um assunto que se estuda muito pouco, mesmo na Ciência Política, nas universidades e nas faculdades, estuda-se muito pouco essa parte, e não se estuda como de facto foi, não é, porque a origem da Contra-Revolução é francesa, vem da França, é uma origem que vem da França. E Pierre de Meuse é um dos especialistas mais indicados para isso, eu vou mostrar agora aqui os dois livros que eu tenho em PDF, portanto não os tenho cá, porque não existem cá os livros. Pode-se encomendar os livros na livraria francesa em Lisboa, mas os livros por enquanto eu não os tenho fisicamente, embora eu vou apresentar aqui uma série de livros no vídeo 2 e no vídeo 1 também, que dão apoio, portanto, que são livros dos autores contra-revolucionários que dão apoio aos vídeos e ao assunto da Contra-Revolução. O primeiro livro que eu vou apresentar é o mais importante de todos, porque diz mesmo respeito a Pierre de Meuse, que é Idée et Doctrine de la Contra-Revolución, portanto, eu vou tentar apagar aqui a luz para vermos melhor, portanto, Idée, isto agora não está a dar para ver, Idée et Doctrine de la Contra-Revolución, não se vê muito bem, aqui já se vê um bocadinho melhor, e depois, em apoio, uma das obras também que foi escrita, portanto, por um francês também que é Jean Toulard, Jean Toulard, que é especialista mesmo também no assunto da Contra-Revolução, ele escreveu um livro que é La Contra-Revolución, La Contra-Revolución, que é Contra-Revolución, origine, histoire et posterité, origem, história e posteridade, portanto, tem aqui, Contra-Revolución, origine, história e posteridade, mas o livro principal que nós vamos ver é aqui, portanto, o livro não se vê muito bem, portanto, faz reflexo, que é de Idée et Doctrine de la Contra-Revolución de Pierre de Meuse, Pierre de Meuse, posto isto, e para não perdermos mais tempo, vamos entrar no assunto do que, de facto, estamos a falar quando falamos na Contra-Revolución, que é Contra-Revolución, portanto, a definição da Contra-Revolución, da Contra-Revolución, a definição mais apropriada é todos aqueles, todos aqueles cujas ideias se opõem à Revolução, portanto, as ideias da Revolução têm uma ideia de base, têm umas ideias de base, os Contra-Revolucionários opõem-se às ideias de base da Revolução de 1789, daí a designação Contra-Revolução. E agora, temos que diferenciar pessoas que falaram Contra-Revolução, que foram críticos da Revolução, e temos que diferenciar dos Contra-Revolucionários. Por exemplo, eu vou citar aqui cinco nomes, na época da Revolução Francesa, portanto, no século XVIII, todo o século XVIII, que vai de 1700 até 1800, eu vou citar François-Louis Souleau, bem conhecido, François-Louis Souleau, Antoine de Rivarol, Joseph Mounier, portanto, Jean-Joseph Mounier, Pierre-Victor Malouette, Pierre-Victor Malouette, e Louis-René Rambourg de Champanet. Portanto, essas pessoas eram contra as ideias, portanto, eram contra a Revolução, opuseram-se à Revolução, mas não eram contra as ideias de base da Revolução. Continuavam a apoiar o sistema republicano, que nasce com a Revolução de 1789, mas opunham-se à mesma, a muita coisa que a Revolução tinha. Portanto, eram, opunham-se à Revolução, mas não eram contra-revolucionários. Eu já vou explicar mais para a frente o que são, portanto, os contra-revolucionários. Segundo ponto, a contra-revolução e o conservadorismo, duas coisas diferentes. E ainda há uma terceira coisa. Portanto, tudo isso que eu estou aqui a dizer é segundo os estudos de Pierre de Meuse. Pierre de Meuse, que é especialista na contra-revolução, é segundo os estudos de Pierre de Meuse. O que é que Pierre de Meuse nos diz? Pierre de Meuse nos diz que há duas palavras, que é conservadorismo e reação, não é? A gente ouve falar muitas vezes que a reação, os reacionários, não é? Nós ouvimos muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa reacionária. Mas os conservadores e os reacionários não é sinónimo de contra-revolução. Não é a mesma coisa. São três coisas diferentes. E como é que isso, como é que vamos, então, tentar perceber porque é que são três coisas diferentes? Segundo o que Pierre de Meuse nos diz, no conservadorismo, naquilo que nós chamamos conservadorismo, existem três conceitos muito importantes que têm a ver com o espaço geográfico, que é o conceito alemão, o conceito inglês e o conceito francês. Vamos começar pelo conceito francês, que é francófono. Não é a mesma coisa. Há muita gente contra-revolucionária que não era conservador. E há muitos conservadores, nesse tempo, que não eram contra-revolucionários. Num contexto anglófono, sim, podemos dizer que os conservadores, de facto, eram contra-revolucionários. Embora a revolução tenha sido em França, não tenha sido na Inglaterra. Por exemplo, vou citar Edmond Burke, o irlandês Edmond Burke, era conservador, era tradicionalista e era também contra-revolucionário, oposto à contra-revolução. Portanto, num contexto inglês, sim, as duas coisas podem ser sinónimas. Num contexto germano, depende. Já vimos que no contexto francês, não. No contexto inglês, sim. No contexto alemão, depende da época e do contexto. Houve autores alemãos que não eram contra-revolucionários, mas que eram conservadores. E houve também autores alemãos que eram conservadores e eram também, portanto, contra-revolucionários. Por exemplo, Carl Schmitt era contra-revolucionário e era conservador. O autor Pierre Dumas aqui fala muito sobre isso. Ponto 3. Outra coisa que muita gente em Portugal também faz confusão, que é a contra-revolução e a monarquia. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Pode haver pessoas que defendem a monarquia, que não sejam contra-revolucionários, e pode haver pessoas que sejam contra-revolucionários, mas que também não sejam a favor da monarquia. Aquelas 5 pessoas que eu citei, que Pierre Dumas cita, não é? Os primeiros, aqueles nomes todos, Solor, Rivarol, Munier, Malouette e Champanets, eram, portanto, não eram monárquicos, eram quase todos eles republicanos, mas opunham-se às ideias da Revolução Francesa. Portanto, continuamos. Portanto, podemos ver algumas pessoas que vão dizer que a contra-revolução e a monarquia não é sinónimo, não é a mesma coisa. Temos, por exemplo, Léon de Gui, temos Maurice Arreau, Ramon Carré de Malenberg, que eram juristas. Estamos aqui a falar de juristas, pessoas que estudavam as leis, por essa altura, e que diziam que havia, portanto, eram grandes juristas republicanos que diziam que apoiavam algumas ideias, alguns deles até apoiavam algumas ideias da contra-revolução, mas não eram sinónimos de serem monárquicos ou de apoiar a monarquia. Alguns deles eram republicanos, outros eram monarcas, portanto, não é sinónimo. Esses republicanos, o que é que eles nos dizem, esses juristas? Eles dizem que os soberanistas republicanos, porque existem também aqueles que defendem a soberania da nação, que são republicanos, que vão buscar as ideias de Jó Baudin, lá para trás, e que vão defender uma república mais nacionalista, uma república baseada na soberania, eles dizem que não podem fazer nada porque ao longo da história a monarquia apoderou-se do conceito de contra-revolução, os historiadores, principalmente os historiadores que estudam a história das ideias políticas, apoiaram-se nas ideias, portanto, de que a monarquia e a contra-revolução eram sinónimos, era a mesma coisa, tinham que ser iguais, tinham que defender a mesma coisa, e por causa disso os republicanos nunca puderam usar as ideias contra-revolucionárias, daí que José de Mestre, Luís de Bonalde, Abbé Barruel, Augustin Cochon, vários contra-revolucionários que, Latour du Pan, vários contra-revolucionários que apareceram, foram sempre conotados com a monarquia e nunca conseguiram ser conotados com as ideias republicanas, com os republicanos. Vamos mais para a frente. Portanto, na história, quando é que podemos dizer, segundo Pierre de Meuse, quando é que podemos dizer que aparece ou que apareceu a noção e a ideia do contra-revolução? Bom, as ideias da contra-revolução já existiam antes de 1789. Não tinham este nome, como é lógico, não tinha havido ainda a revolução, não podia se chamar contra-revolução, mas existiam essas ideias. E como é que nós podemos ver isso? Portanto, a contra-revolução é bem anterior à revolução, mas não se chamava contra-revolução. E nós podemos ler o livro, um livro que eu não tenho aqui que já fiz a apresentação em PDF do livro e para a semana já vou ter o livro, que é A Crise da Consciência Europeia de Paul Azar fala precisamente neste ponto. Desde 1700 que as ideias da revolução francesa já estavam nos grandes salões da França. E também, paralelamente, havia ideias contrárias às ideias dos salões que eram nas grandes províncias, nas províncias, não é? Que eram fora das cidades, havia muita gente que também era contra as ideias da revolução. Portanto, não eram só as ideias da revolução, as ideias iluministas, nesse caso, não eram ainda da revolução, porque ela ainda não tinha acontecido. Portanto, as ideias iluministas também tinham ideias contrárias às ideias das luzes. Por essa altura, por exemplo, nós vamos ter personagens que vão combater as ideias da revolução, por exemplo, Elifréon, Elifréon, que nasceu em 1718 e 1776. Temos Simón-Nicolas Henri Linguet, que também combateu as ideias da revolução, também no início do século, portanto, 18, combateu as ideias. Temos os jesuítas, portanto, os padres jesuítas sempre foram opositores no início, foram muito opositores das ideias das luzes. Temos um jesuíta muito conhecido que é Claude Adrien Nonote, que é muito conhecido que se opôs às ideias da revolução. Temos um grande jurista que é Nicolas Rousseau. Atenção, não tem nada a ver com o Jorge Rousseau, é Nicolas Rousseau que foi um grande jurista e que vai estar muito próximo do despotismo esclarecido e vai defender o antigo regime. Vai defender o antigo regime. mas podemos dizer no todo que não houve defensores do antigo regime. Não houve defensores da contra-revolução, não insistiu. Se nós formos analisar, portanto, os nomes que tem estado a dar são nomes de juristas, muitos deles juristas, nem sequer eram cientistas políticos, nós não tivemos, ou seja, o antigo regime não se defendeu, não se defendeu, não houve ninguém. E vou explicar porquê que estou a dizer isso. Porque o antigo regime, já sobre o rei Luís XVI, toda a gente já concordava, portanto, a partir de 1750, 1760, 1770, até chegar a 1789, quando foi a revolução, quase toda a gente concordava com as ideias das luzes, que eram chamadas as ideias das luzes, as ideias, portanto, dos pensadores franceses, das novas ideias que vinham do século anterior, não é? Que vinham no século 17, por causa, depois já vamos ver isso, por causa de Descartes, René Descartes, não é? Que vinha do cartismo e da razão, portanto, as ideias da razão e das luzes, já era normal, era moda, era como nós hoje em dia, temos muita coisa que está na moda, não é? Infelizmente, e naquele tempo era também assim, quase ninguém se opunha, até o próprio rei, Luís XVI, concordava com muita coisa, concordava com as inovações, concordava com a modernidade, a chamada modernidade, portanto, o Antigo Regime não se defendeu, não houve ninguém para o defender, não se defendeu, não houve ninguém para o defender. Quando é que aparece, então, a contestação ao Antigo Regime em França? E agora, é uma questão muito importante, nós vamos, portanto, nós vamos para trás no tempo e vamos até 1680. Em 1680, dá-se uma questão muito importante que eu falo muitas vezes nessa questão e ainda vou fazer um livro, um vídeo sobre o livro da Marc Fumarelli, um livro muito importante que se chama A Contenda dos Antigos e dos Modernos, porquê que isso é muito importante? Eu vou explicar, em 1680, dá-se uma contenda, uma discussão muito grande na Academia Francesa entre os antigos e os modernos, entre aqueles que defendiam a visão dos clássicos da Antiguidade, portanto, era uma questão literária, era uma questão na literatura, nos livros, na escrita, e aqueles que defendiam a Modernidade. Foi uma questão muito importante em que tivemos de um lado os defensores da Antiguidade, Bossuet e todos aqueles que estavam com Bossuet e depois tivemos aqueles que defendiam as Ideias Modernas, que era, portanto, René Descartes e, por aí e fora, todos aqueles que apareceram aos poucos, que foram aparecendo e que foram defendendo as novas Ideias. Portanto, essa questão dos Antigos e dos Modernos na Academia Francesa é um acontecimento muito importante porque vai ser um abanão no pensamento político da França e da Europa. Eu vou repetir, vai ser um abanão das Ideias Políticas em França e na Europa. Toda a Europa vai abanar com essa questão dos Antigos e dos Modernos. Portanto, Portugal, Espanha, Itália, todos os países, Alemanha, Inglaterra, vão ver, vão saber que houve essa questão, não havia a comunicação como há hoje, mas vão saber que houve essa questão entre os Antigos e os Modernos por causa que antigamente por causa do Renascimento davam muito valor, davam muito valor, portanto, aos clássicos da Antiguidade, Aristóteles, Platão, redescobriram novamente as obras, reescreveram as obras e então dava-se muito valor a isso, isso, portanto, no Renascimento. Mas com esta questão em 1680, a questão dos Antigos e dos Modernos, os Modernos vão pôr em questão toda a ordem existente tradicional, principalmente a ordem tradicional da Igreja. Portanto, é aí, é aí, em 1680, que podemos dizer que começam as ideias do progresso, as ideias progressistas começam nessa altura a dar os seus primeiros passos e vai ser com isso que vai surgir o liberalismo, o liberalismo que vai ser o individualismo na sociedade francesa, dar a primazia no indivíduo. Até nessa altura davam a primazia na coletividade, no coletivo da Igreja e no coletivo das ordens, das ordens existentes, as várias ordens da nobreza e várias ordens existentes. Quando aparece a questão dos Antigos e dos Modernos, vai haver a primazia do indivíduo que vai dar origem ao liberalismo mais tarde, com Benjamin Concedon e outros autores que vão aparecer, e então o que é que acontece? A primazia sai das ordens sociais, do género de uma sociedade civil por essa altura e vai recair no indivíduo. Portanto, essa questão dos Antigos e dos Modernos que vai remontar a Descartes, René Descartes, que vai enfatizar a razão, como nós sabemos, e vai criar essa situação. Mas, na Alemanha, por essa altura, vai aparecer também ideias críticas na Alemanha. E, enquanto se dá essa situação, portanto, em 1650, dos Antigos e dos Modernos, na Academia Francesa, na Alemanha, vão aparecer, portanto, autores, principalmente um autor que eu vou aqui citar, que é muito importante no estudo da Contra-Revolução, que vai criticar as ideias das Luzes, as primeiras ideias progressistas. O seu nome é Johann Goffried van Erder. Erder é muito importante o estudo do Erder, porque Erder vai ser o inventor de uma das ciências, portanto, ele vai inventar aqui duas ciências, a etnologia e a linguística. Portanto, Erder vai inventar essas duas ciências e depois vamos ver que a Luída Bonaldo, o viscão de Luída Bonaldo, vai inventar mais duas outras ciências e vamos ver que a Contra-Revolução foi criadora de quatro ciências. Portanto, isso, segundo os estudos e as análises de Pierre de Meuse. Portanto, Johann Gottfried van Erder vai se opor às ideias das Luzes e vai ser um dos primeiros grandes teóricos do tradicionalismo. Ele vai dizer que a tradição do passado é o mais importante para podermos, portanto, construir o presente e o futuro. Ele vai dizer, a tradição, ele vai afirmar que os povos têm uma tradição, ele vai se opor contra a ideia da razão, vai se opor contra as ideias da John Locke e da Tábua Rasa, vai se opor contra principalmente as ideias do cartismo, não é? Descartes e da razão. Mais tarde, muito mais tarde, Charles Morrasse em França vai se inspirar das ideias de Johann Gottfried van Erder. Portanto, Johann Gottfried van Erder é muito importante. Há quem diga que ele é o pai do nacionalismo. Há quem diga. Eu não digo. Pierre de Meuse cita essa informação. Portanto, há quem diga que ele é o pai do nacionalismo, Johann Gottfried van Erder. Ponto número 5. Portanto, o pensamento contra-revolucionário é um pensamento diversificado. Nós temos que ver que no pensamento contra-revolucionário há vários ramos, há vários pensadores. Há os autores tradicionalistas, há os autores providencialistas e são os dois grandes principais ramos. E nós vamos estudar esses dois grandes ramos. Portanto, nos autores tradicionalismo tradicionalistas a ideia de que a tradição é uma ideia substancial, esses autores falavam dos costumes. Atenção, porque tradição ainda não existia. A palavra tradicionalismo não existia. Antes falava-se dos costumes, falava-se muito, falava-se a tradição da igreja, falava-se muito na tradição da igreja, mas falava-se muito dos hábitos e dos costumes. A palavra tradicionalismo vai aparecer pela primeira vez, portanto, no século XVIII, pela mão de Edmund Burke, que nós vamos analisar aqui também, porque é um dos autores contra-revolucionários. Portanto, é Edmund Burke que vai teorizar a palavra tradicionalismo, porque ele vai falar sobre a importância da tradição. Embora Johann Goldfried von Herder, como vimos, falava já no tradicionalismo, mas ele falava muito nos hábitos e costumes dos povos. A palavra de tradição ainda não estava, ainda não estava ainda. Portanto, Burke, Edmund Burke, vai dizer que as ideias iluministas eram contra a tradição. Ele vai citar dois grandes autores da ciência política que se estuda, que é Thomas Hobbes, que, portanto, teorizou o primeiro contrato social e depois temos John Locke, que nós conhecemos bem, que vai preparar as ideias do liberalismo também. Burke não se opôs completamente a John Locke, porque John Locke era intocável. Foi o grande mentor da Revolução de 1688 e era intocável. Mas ele opôs-se um pouco às ideias da tábua rasa, de começar de novo. Opôs-se um pouco a essa ideia. Depois temos, já vimos os autores tradicionalistas, agora vamos ver. os autores providencialistas. Portanto, a ideia e a visão iluminada que vem de Luís Claude de Saint-Martin, o filósofo que dizia, autodenominava-se o filósofo desconhecido e que vai pertencer a um círculo um pouco esotérico. O que é que isso quer dizer? Os providencialistas em que José de Mestre fazia parte eram aqueles que defendiam as ideias da Contra-Revolução, as ideias de uma monarquia, mas uma monarquia divina. Eles defendiam a ideia de que a Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa foi um castigo divino, foi um castigo que Deus impôs à humanidade. Eles eram chamados os providencialistas e aqui nesse caso o Claude de Saint-Martin vinha de um círculo pensadores um pouco esotéricos, um pouco ligados à maçonaria também, mas era uma maçonaria dentro da maçonaria completamente oposta às ideias da própria maçonaria. Era chamada uma maçonaria esotérica que se opunha às ideias portanto dos revolucionários. Eles vinham tudo num lado esotérico, por isso é que eles eram chamados os providencialistas e eles diziam que Deus tinha uma providência na humanidade muito, muito parecido também com a escola de Pau Royal do jansenismo também que eram os tais que defendiam a predestinação muito à imagem dos calvinistas mas isso hoje também é outra história. Portanto os providencianos junto com os tradicionalistas vão ser os dois grandes núcleos dos contra-revolucionários. portanto eles consideravam que a revolução era um castigo de Deus as elites que deixaram a igreja católica lá está por essa altura no início do século XVII 1650 1680 quando se dá a questão dos antigos e dos modernos eles diziam que houve um grupo de pensadores uma elite francesa que deixou a igreja católica deixou as tradições e começaram a querer inventar uma nova humanidade muito por obra das lojas maçónicas que eram influenciadas também nessa altura por Adam Watzop que criou os Illuminati em Baviera que também tinha muitas relações com as lojas maçónicas em França não é? porque nós sabemos que a constituição de Anderson foi constituída também no início do século XVIII portanto todas essas ideias aparecem ao mesmo tempo e nós temos portanto os autores que pensam que as ideias da revolução são ideias estrangeiras um terceiro grupo muito pequeno um terceiro grupo que vai dizer que as ideias da revolução são ideias que vieram de fora como eu agora estava a dizer que vinham de Baviera vinham dos Alemães vinham da Áustria vinham daquela zona toda e temos um autor que é Jules Barbier de Orville 1908 que vai falar precisamente nisso que as ideias da revolução vieram de fora eram ideias estrangeiras Maurras vai retomar um pouco essas ideias o próprio Maurras vai retomar um pouco essas ideias portanto as ideias da revolução são de facto o produto não são de facto o produto francês mais tarde vai haver um autor que vai defender que não que as ideias revolucionárias são ideias francesas vieram de Jean-Jacques Rousseau vieram das primeiras ideias revolucionárias de Jean-Jacques Rousseau tudo isso portanto são debates que vão acontecendo por essa altura portanto eu vou agora fechar a primeira parte do vídeo eu vou mais uma vez mostrar portanto o livro não é? o livro aqui vou apagar a luz para ver se a gente consegue ver melhor portanto o livro assim talvez se consiga ver melhor mas não se está a se conseguir ver portanto que é Ideias e Doutrinas da Contra-Revolução e no segundo e no segundo vídeo iremos então falar dos próprios Contra-Revolucionários quem foram eles os mais importantes tenho aqui os livros deles e depois uma pequena biografia sobre os livros e depois vamos ver portanto no final a conclusão a ideia base da Contra-Revolução que é oposta à ideia da revolução dos progressistas que é oposta da ideia portanto do pensamento da esquerda hoje tudo isso vamos ver no segundo vídeo e um abraço até já